Dentro da tela, na vela, no vento sul Vi a cidade, o mistério na luz do cais O pé na beira, na água, que sorte era minha Tanta saudade, esse tempo não volta mais Flores na varanda, bicho no quintal O sabor de planta no ar Plena areia quente, roupa no varal Só bem cedo te ouvir cantar Dentro da pele, na seda do céu azul Lembra a vontade, segredo que o sonho traz O pé descalço na grama, que sorte era tua Na mesma idade, tão sério quanto o teu pai Flores na varanda, bicho no quintal O sabor de planta no ar Plena areia quente, roupa no varal Só bem cedo te ouvir cantar Sei que um dia tarde a vida vai se pôr De novo em teu sorriso E sentir tudo mais perto de onde estou E viajar E viajar E viajar E ai Com Ai E ai E ai Mã Mã Obrigado.